lateral direito é o Thales, número 2 os dois zagueiros ali pelo meio, Drauzio joga com a 3 e o companheiro dele ali é o Lázaro, número 4 na ala esquerda do paulista, Rodolfo Testoni, meia dúzia composição de meio de campo, tem o Matheus com a 5 o casado com K é o... o Renato Ribeiro joga com a 11 Chiquinho é o 10 o Cassiano Bodine, camisa 7 do paulista e o 9, o Marcelo Macedo esse é o time do Giba, é o paulista de Jundiaí para pegar a invicta Ponte Preta aqui em Jundiaí 4-4-2 Ponte Preta tem Edson Bastos, o goleiro número 1 o Arthur joga com a 2 o Wesley, número 3 o outro zagueiro ali é o Ferron com a 4 e o Renan, meia dúzia meio de campo da ponte, 5 o Baracá Bruno Silva, o 8 Cicinho com a 7 Chiquinho é o 10 Cicinho é o 7 depois vem o Chiquinho com a 10 e os dois que acabam de completar a Ponte Preta e o William Colanove, o artilheiro e o Diego Rosa, número 11 Ponte também no 4-4-2 do técnico Guto Ferreira Arbitragem, aí está ele 33 anos de idade Flávio Rodrigues Guerra trabalha com o Herman Brumelvani e a Tatiane Sacilotti Camargo Leonardo Lima e Cássio Zancopé são os assistentes adicionais pois não Caparica? conversar aqui com o Giba treinou a semana inteira mas o gramado nessas condições acaba mudando tudo, né Giba? é verdade, o charcado coloca uma dificuldade maior para os atletas desenvolverem seu melhor futebol muito obrigado ao técnico Giba já está ligado no jogo Giba, Jota você está vendo aí o Ferron conversando ali com o Wesley, né que é o companheiro de zaga o Paulista fica à direita está aí o goleiro do tricolor que é o Richard vai começar o jogo aqui no Jaime Sintra são 84 anos de confronto, hein já se enfrentaram em Amistosos Campeonato Paulista a Série B do Brasileiro torneio Rio-São Paulo Copa Paulista há muito tempo eles se enfrentam e a rivalidade Campinas-Jundiaí Jundiaí-Campinas também no futebol vai apitar o Flávio Guerra é o quinto jogo do Flávio Rodrigues Guerra nesta Série A1 e vamos ver o gramado, né? se resiste porque choveu demais ali uma autorização do Ronei Prado Gustamante que é o quarto árbitro, né o Flávio Guerra ele apita começa o jogo que seja um bom espetáculo para você ligado aqui no Canal Campeão jogo do Campeonato Paulista que tem a Invicta Pontes já tivemos a participação da primeira poça d'água ali e o Paulista que está de olho no G8 também quer uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro Série D dedo e dado agremesso para a ponte aqui com o Arthur como tivemos aqui uma chuva, né? a temperatura está bem agradável mais um agremesso aqui para a ponte preta a alimentação do Arthur com aquele cabeça do Bruno Silva a bola está voltando não tem muito espaço ali para a Traão chegou apertando ali o Bruno Silva arremesso aqui para o Paulista com o Rodolfo Testoni caíram ali os dois jogadores o Abden entendeu como lance normal e é mais um arremesso aqui para o Rodolfo Testoni primeiros momentos da partida Chiquinho temos o Chiquinho da ponte e temos o Chiquinho do Paulista, né? os dois com a camisa 10 Chiquinho boa bola aqui para o Testoni cortou bem o primeiro tentou fazer o passe ali para o Renato Ribeiro olha o Baraka aí Baraka é aquilo que a gente chama no futebol o xerifão ali na frente da defesa, né? ao longo da partida você terá os comentários do Pelete toda a sua experiência aqui para Paulista e Ponte Flávio Rodrigues Guerra você viu foi ali para arrumar a faixa de capitão ali do Chiquinho primeiro escanteio do jogo Chiquinho bateu bateu mal não deve ter tido firmeza ali, né? no pé de apoio para bater o escanteio e aí vem a ponte vai tentar chegar pela primeira vez ali com o Diego Rosa veja aí o garoto Diego Rosa jogador ali de meio frente, né? para chegar no Willian tentativa da ponte Cicinho deixa a bola para o Arthur de primeira fez o levantamento bandeira arca impedimento assistente número 1 Herman Brumelvani chuva aperta e a gente está vendo aqui Belete realmente havia impedimento acertou ali o bandeiro né Belete? é, havia impedimento muito bem marcado e essa bola área vai ser muito procurada hoje pelos dois times em função do campo estar muito encharcado e ter dificuldade de sair tocando a bola olha um jogo do Campeonato Paulista em Santa Bárbara do Oeste União Barbarense e São Caetano deveria começar às 6h30 como começou aqui em Jundiaí ainda não começou porque não tem ambulância lá no estádio Antônio Guimarães então por falta de ambulância o jogo não começa Paulista não ganha da Ponte Preta desde 2005 olha a ponte arriscou Chiquinho pegou a bola subiu e saiu vamos ver então o banco do Paulista vamos ver quem é que está na reserva aí do Paulista à disposição do Giba todo mundo ali protegido Felipe Gomes é o goleiro cuesta o Diego Marangon Hudson Flávio João Henrique e o Alfredo já já você vai ver o banco da Ponte Preta mandou pra frente o goleiro Richard bloque de cabeça conseguiu tirar dali o Renan Chiquinho olha a dificuldade que eles estão tendo aí desse lado aqui onde o Paulista está atacando parece que está pior aqui está mais encharcado o banco da Ponte Preta começou aqui para a equipe do Paulista vai fazer a documentação ali o Rodolfo Testoni e agora é outro escanteio para o Paulista eu já começo a achar aqui Jota que a drenagem aqui do estádio Jaime Sintra é boa porque está chovendo forte desde as 3 e meia da tarde era para que o gramado estivesse em condições muito piores é verdade mas não é aquela chuvinha não chuva pesada acerta o Sereto olha o Chiquinho colocou na pequena área já estava parando parece que quando ele bateu o escanteio a bola fez aquela curva o Bandeira lá do outro lado deu tiro de meta para a Ponte Preta então vamos ver o banco da Ponte o Guto Ferreira jovem treinador da Ponte 47 anos tem o goleiro Roberto o de Sacomã Thiago Cametá o Memo o Ellington Bruno Everton Santos e o Alemão Bote Preta olha o Guto 47 anos de idade era técnico do Mogi Mirim agora está na Ponte quando o Kleina foi para o Palmeiras o Gilson Kleina Bote Preta não é só o time que está invicto no campeonato mas é o time que menos toma gols também né Beleto só tomou nove gols nesse campeonato por isso foi líder da competição durante muito tempo hoje o campeonato sendo liderado pelo São Paulo e é o forte da Ponte Preta realmente tem um bom ataque mas a sua defesa consegue manter uma regularidade muito boa na competição cinco minutos aqui em Jundiaí o Ponte vai bater esta falta expectativa realmente de que a bola vá para a área do Paulista chegou teve o desvio Bandeira marcou um impedimento trabalhou de novo aqui o Herman Brumelvani que é o assistente número um marcando impedimento no toque de cabeça outra vez ele acertou o jogador da Ponte está na frente que vai participar e participa acertou bem marcado você estava falando da Série D né Jota os dois times classificados nesse momento para disputar a Série D esse ano são Botafogo que está em quarto lugar e Linense que é o oitavo colocado Selmo Caparic e Carlos Sereto com todas as informações de Paulista e Ponte e do próprio Campeonato Paulista lembrando que amanhã tem Brasil e Rússia a partir das 3h20 da tarde ao vivo no Sport TV logo depois do Arena Sport TV né nossa equipe está lá em Londres Bilton Leite Maurício Noriega Mauro Barreto Brasil e Rússia Seleção Brasileira se preparando para a Copa das Confederações para a Copa do Mundo amanhã ao vivo na tela do canal Campeão aquele cabeça ali do Matheus tem água subindo ali Chiquinho briga por ela ela está chegando aqui no Renato Ribeiro aí o Renato Ribeiro escapou do primeiro marcador era o Bruno Silva escapava do segundo recupera-se ali o Bruno Silva mais um arremesso aqui para o Testone o Rodolfo Testone e furou ali o Arthur bola tocada atrás está chegando ali o Tales arrumou pegou mal na bola defesa da ponte tira Diego Rosa Chiquinho está chegando ali na bola 0x0 aqui em Jundiaí dominando por ali o Matheus Chiquinho será que ele chega? chegou mas acabou sendo desarmado ali pelo Renan aí o zagueiro do Paulista batendo na bola ali o Drauzio Chiquinho de novo esse é o Matheus tricolor aqui de Jundiaí com a posse de bola Lázaro Drauzio lá na direita para o Tales o Paulista tem quatro vitórias empatou e perdeu quatro nesse campeonato leuzinho de cabeça ali do jogador da ponte o Arthur lateral para o Paulista você viu ali de passagem ali o Giba Giba tem 51 anos Chiquinho arrumou coloca na área tira o Wesley aliviou tira dali o Maraca manda a bola lá na arquibancada já já a gente vai informar para você porque tem gol né quando tem a bolinha tem gol tem bola na rede você fica sabendo agora Thiago Bezerra para o Ituano Ituano oeste aí vem a ponte com o William cortou bem ali o Lázaro chute para o gol o goleiro apenas acompanhou tá repondo ali o goleiro Richard subiu o Ferron subiu de novo ali o Ferron bateu na bola o Matheus um trombou com o outro ali né o quarto tá comprado tivemos muita água levantada ali o jogo continua bate na bola bate na bola Lázaro outra vez o Ferron tá na bola ali o Tales lateral do Paulista com dificuldade acabou sendo derrubado chegamos a 10 minutos de jogo amanhã a partir das 3h20 da tarde Brasil e Rússia ao vivo no Canal Campeão logo depois tem o Tanaharia e antes de Brasil e Rússia tem o Arena Sport TV nossa equipe tá lá Milton Leite Maurício Noriega Marcelo Barreto amanhã Brasil e Rússia a partir de 3h20 da tarde no Canal Campeão Wesley cortou lá atrás esse é o Bruno Silva ali pelo meio a ponte vai tentar colocar a bola no chão pra jogar né Arthur apartamento buscando o Diego Rosa cortou o Lázaro trabalhando por aqui o Sissinho é o 7 da ponte escapou num primeiro momento ali do Testone ainda o Sissinho olha o Arthur ajudando chegou levantou coloca na área tirou de lá o Tales esse é o Cassiano Bodine tentou lá na frente o Marcelo Macedo ele caiu o jogo continua o torcedor do Paulista protesta subiu lá atrás o Lázaro aí o Marcelo Macedo atacante do Paulista no campo de defesa ali Cassiano Bodine ele tentava fazer uma tabela lá com o Renato Ribeiro lançamento pro Ilha foi mal ali o garoto do Paulista esse é o Bruno Silva toque de primeiro do Chiquinho pro Sissinho Sissinho vai tocar aqui na direita tentava fazer o toque aqui pro Arthur eliminatórias pra Copa do Mundo do Brasil terça-feira onze e meia da noite México e Estados Unidos ao vivo no Sport TV vou falar em eliminatórias o Peru está disputando as eliminatórias e o Ramírez o Catito Ramírez defende a seleção do Peru por isso desfalcou já a Ponte Preta no último jogo contra a Barbarense desfalca a Ponte Preta hoje também vai desfalcar a Ponte na próxima rodada enfim o Ramírez que é titular da Ponte Preta está defendendo a seleção do Peru nas eliminatórias nossa saudação pra você do PFC Internacional acompanhando mais um jogo do Campeonato Paulista lá pela direita o Renato Ribeiro bola bateu ali na haste né da bandeirinha e a Tatiane Sacilotti está dando escanteio para o Paulista chegando a 13 minutos de jogo aqui em Jundiaí você está vendo aí o Arthur está parado aí o Marcelo Macedo preocupação defensiva agora ali para a Ponte Preta com o Edson Bastos orientando e aí o Chiquinho para bater primeiro tempo 0 a 0 Edson Bastos tira dali o Bandeira o árbitro olhou para a bandeirinha a bandeirinha demorou e tem gol você fica sabendo de quem foi o gol Camilo para o Mirasol Mojimirim 0 Mirasol 1 o Cidro Paulista agora meteu bronca lá na Tatiana e Sacilotti Camargo querendo arremesso para a equipe de Jundiaí Renato toca no meio Chiquinho está correndo lá o William aí vai ser difícil conduzir a bola aí está uma piscina aí ó saiu bem ali o Tales Casado mandou essa bola para frente aí o Renan mais uma bola pelo alto tira dali o Bateus daqui a pouco vamos ouvir o Belete fazendo a leitura do jogo com toda a sua experiência e vai falar como é que ele está lendo aqui esse jogo Paulista e Ponte com muita água no gramado Renan vai para a bola ali o Tales escorregava lá o William dominando por ali o Diego Rosa escapou bem por ali toca essa bola no meio você viu bola não quicou parou na na piscina ali era zero aqui em Jundiaí é o Campeonato Paulista décima quarta godada desta primeira fase que vai classificar oito equipes e vai rebaixar quatro aí o Arthur Chiquinho Cicinho na verdade ele tentava passar para o Baraka lá no meio tirou lá de trás o Tales esse é o Cassiano Bodine Paulista de Jundiaí lá com o Cassiano Bodine levantou tirou o Esclen completou o Bruno Silva Cicinho ali pelo meio bateu na bola o Drauzio coloca na frente e agora recebe-se presente aqui o Téis da Ponte que é o Chiquinho mas perdeu para o outro Chiquinho o chará dele Arthur Chiquinho de primeira manda para frente o Wesley cortou lá atrás o Lázaro domina por ali o Matheus bola para o Cassiano Bodine Baraka Ferron como é que está o jogo Beletti chegamos a 16 minutos olha Jota nesse princípio a gente percebe que os jogadores estão tentando se adaptar as condições do gramado pouco toque de bola pouca velocidade isso porque o jogo fica mais lento mesmo mas a Ponte tenta mais agora os jogadores sabendo onde tem a poça da água e onde não tem que eles vão tentar a jogada individual ou o passe mais largo falou o nosso campeão falou o Beletti nessa transmissão do Sport TV do Paulistão aqui em Jundiaí está saindo aqui o Rodolfo Testoni tentou lá na frente o Marcelo Macedo bola está ficando com o Wesley mandou a bola lá para o meio do campo o Lázaro marcou uma falta agora do Matheus aí o número 5 do Paulista cometeu a falta ali no Diego Rosa Ponte Preta vai bater Ponte Preta que tem 7 vitórias e 6 empates a Ponte marcou 20 gols nesse campeonato só tomou 9 Ferron levantando lá para o William subiu cortou lá atrás o Lázaro aí o Tales o Ferron lançamento na frente está lá o Ferron atrapalhado pela água toda ali no gramado o Ferron até pegou mal na bola para mandar pela lateral no Campeonato Gaúcho o Internacional ganhou do Santa Cruz 3 a 0 você torcedor do Colorado que está acompanhando essa transmissão daqui a pouco você vai ver os gols a gente vai começar evidentemente pelo primeiro só o primeiro do Leandro Damião você vai ver daqui a pouquinho o Leandro Damião que já tem 8 9 gols do Campeonato Gaúcho está caminhando para a terceira temporada como artilheiro do Campeonato Gaúcho olha o Cicinho está chegando a ponte está chegando bem arrumou pé direito arruma de novo rolou se ficasse na medida o Arthur ia bater perdão o Bruno Silva ia bater bola rolada aqui para a área passou tocou na trave tem sobra pressão bola bateu no Diego Rosa que estava lá dentro e agora está marcado o impedimento mas que lance foi esse você está vendo o Herman Brumelvani que marcou o impedimento do Chiquinho acertou no impedimento evidentemente mas anteriormente que coisa bem marcado teve uma grande oportunidade a ponte preta que no seu campo de ataque tem o gramado de melhores condições para chegar tocando para levar conduzindo a bola e tem aproveitado bastante isso agora a gente está revendo aqui bola na trave quase sai o gol da ponte tem uma falta agora ali do Drauzio no William daqui a pouquinho você vai ver o primeiro gol do Internacional sobre o Santa Cruz Leandro Damião 1 a 0 para o Inter já já você vê o primeiro gol Cicinho Bruno Silva tocando aqui para o Arthur Ragamesso para a ponte 19 minutos de jogo Arthur tentou ali o Cicinho tirou dali o Matheus esse é o Marcelo Macedo sofre a falta do Wesley eliminatórias para a Copa do Mundo no Brasil Portugal de Cristiano Ronaldo enfrenta Azerbaijão terça-feira duas da tarde ao vivo no Sport TV 2 está aí o Flávio Guerra 33 anos de idade falta para a equipe do Paulista bater lá atrás bola parada aí para o Lázaro Paulista marcou 14 gols e tomou 15 nesse campeonato Paraca tirou ficou ali para o Renato Ribeiro e agora a gente vai ver o gol do Leandro Damião quando o Inter fazia 1 a 0 no Santa Cruz acompanhe o Inter ganhou pelo placar de 3 a 0 do Santa Cruz e o Leandro Damião fazia o primeiro gol esse foi o primeiro gol da vitória só de 3 a 0 um dos grandes fazedores de gols aí do do futebol brasileiro Westley foi mal Westley Marcelo Macedo ficou pedindo um toque ali continua 0 a 0 tivemos hoje também 0 a 0 Palmeiras e Santos no Pacaembu Corinthians ganhou do Guarani em Campinas 1 a 0 Paulista e Ponte Preta não se enfrentavam há um ano no ano passado em Campinas pelo Campeonato Paulista foi 4 a 1 para Ponte Preta a gente viu o Paulista tentando as jogadas mais pelo lado direito subiu lá o Drauzio completou de cabeça o Matheus chegou aqui o Testone tenta as jogadas mais pelo lado direito porque naquele lado o gramado está em melhores condições chegou uma bola intrusa ali chegou ali uma segunda bola aquela que tinha saído no chutão lá do Testone daqui a pouco a gente vai ver aquele lance lá que o Paulista reclamou um toque do zagueiro da ponte dentro da área Arthur Chiquinho tocou de cabeça o Bandeira o Bandeira está entendendo aqui que o lance era legal ali do Chiquinho da ponte esse é o Chiquinho do Paulista sofre falta ali do Baraca Chiquinho bateu rápido tentando aqui o Cassiano Bodine escapou Bodine do primeiro e aí a falta a marcada falta contra a ponte preta ali no Cassiano Bodine o Wesley tentou na primeira o garoto escapou aí na segunda não teve jeito né ele deu aquele carrinho porque viu que ia perder a jogada até uma falta bem marcada o jogo está tranquilo para o árbitro está controlando muito bem as jogadas olha só como é que está a situação aí vai bater o Testone ele é o Rodolfo Testone que é o ala esquerdo aqui do Paulista quanta gente lá dentro a bola opa teve um empurrão ali e o árbitro viu né e aí marcou foi tão visível esse empurrão vamos ver aquele lance agora há pouco que o Paulista reclamou um toque e pediu o pênalti vamos dar uma olhada aqui esse é o Marcelo Macedo a bola bate ali no braço direito do zagueiro da Ponte Preta outra vez o Ferroma que estava ali já já o Belete vai dar a opinião dele sempre lembrando que a gente tem que ir no negócio da intenção se o árbitro entender que houve a intenção ele marca o pênalti simplesmente batendo no braço não quer dizer que o árbitro tenha que marcar o pênalti o que você achou Belete? exatamente o que você falou né Jota o jogador não teve nenhuma intenção de tocar com a mão na bola claro a trajetória da bola é alterada em função desse movimento mas aí vai do árbitro mesmo acho que não foi pênalti só Bruno Silva cortou ali o Testone Arthur dominando o Chiquinho perde a bola para o Testone na confusão vamos ver vamos esperar clarear um pouco essa bola foi boa ali para o William conseguiu tocar para o Chiquinho está de frente está rolando colou a bola para o Diego Rosa Diego Rosa vai para cima do Tales tocou na bola no lateral do Paulista para cá Renan escapa bem ali do marcador vem a bola do Renan levantamento para a área tirou o Matheus completou o casado Renato Ribeiro esse é o Renato Ribeiro boa bola aqui no meio para o Cassiano Bodine Renato Ribeiro chega bem o Paulista tira o Wesley volta a bola para o Renato e ele bate a gente está com esse clipe agora aí do quanto temos de água aqui no gramado do Jaime Sintra tira dali o Tales olha o Cruzeiro ganhou da Caldense de virada 2 a 1 pelo Campeonato Mineiro claro e logo logo você vai ver o gol da vitória do Cruzeiro do Ricardo Goulart logo mais você vai ver a gente mostrou agora há pouco o primeiro gol do Inter contra o Santa Cruz Leandro Damião foi 3 a 0 para o Inter daqui a pouco você vai ver o gol da vitória do Cruzeiro sobre a Caldense aí o Renan tirou o casado Cicinho podia tocar ali tocou na frente o bandeira viu e marcou outra vez o Herman Vani marcou impedimento do William na linha da área um jogador do Paulista lá do outro lado Beletti diz aí Beletti dessa vez o Bandeirinha errou um jogador do Paulista dava condição em um jogo muito igual o campo não tem atrapalhado tanto as equipes como a gente esperava que fosse atrapalhar mesmo é verdade a gente esperava que a dificuldade fosse maior olha o Renato Guibeiro já já a informação deste gol é agora a informação porque a bola saiu Serginho empata lá em Itu Ituano 1 Oeste 1 Mirasol está ganhando do Mogi 1 a 0 União Barbarense São Caetano o jogo não começou lá por causa da ambulância mas começou a ambulância chegou e o jogo começou da 0 a 0 União Barbarense São Caetano aí vem a ponte com o William escorregou se recuperou tocou errado ali para o Cicinho Cicinho estava pedindo na frente vai jogando ali o zagueiro Lázaro Marcelo Macedo esse é o Cassiano Bodine Testoni está passando aqui em condições normais o passo seria perfeito para o Testoni chegar no fundo mas parou na água olha o Cassiano Bodine foi para a área chegou parou na marcação ali está conferindo aí 27 minutos de jogo outra vez ali o Cassiano Bodine foi travado ali pelo Westley tirou dali de qualquer maneira o Bruno Silva Lázaro aí o Matheus domina o garoto Matheus Paulista que é conhecido como o Galo o Galo do Japi do Morro do Japi Galo do Japi levantamento do Lázaro aí o Testoni Rodolfo Testoni com o Chiquinho Bruno Silva colocou para fora então é o Galo contra a Macaca né Gil exatamente o Giba já está aí bem à vontade o Carapoca ele estava com uma capa agora já está bem à vontade a chuva parou chegou ali o Cicinho Cassiano Bodine Renato Ribeiro tocou de cabeça aqui para o Chiquinho dominou bonito logo mais o nosso intervalo campeão gols e mais gols para você acompanhar no nosso intervalo campeão e a seleção brasileira a seleção brasileira treinou hoje está se preparando para pegar a Rússia amanhã amanhã a partir das 3h20 da tarde ao vivo no canal campeão Milton Leite Maurício Noriega Marcelo Barreto todo mundo lá para transmitir Brasil e Rússia goleiro da ponte ali o Edson Bastos esse é o Testone Rodolfo Testone tirou o Renan Diego Rosa deu um toque bonito vamos ver se a ponte consegue eu ia falar exatamente isso ela consegue se livrar do aguaceiro ali né aí está marcado impedimento Tatiane Sacilotti que você vê aí marcou impedimento ali do ataque do Paulista a gente vê por este ângulo aqui ó como é que está o jogo Beletti estamos com 30 minutos primeiro tempo é muito igual né não se cria muitas oportunidades de gol em função claro do estado do gramado a gente vê a ponte preta tentando mais pelo meio de campo o Paulista pelas laterais a gente viu essa bola da falta lateral esquerda onde o Paulista ficou mais com a bola mesmo que o campo ruim tentou chegar tocando acabou sofrendo a falta mas o bom é que as equipes estão tentando tocar a bola tentando fazer tabelas apesar das que o Pauloista que o Pauloista tenemos que o Paulo o o o o E aí 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 Chegamos a 40 Hoje o Corinthians ganhou do Guarani em Campinas Complicando ainda mais a vida do Guarani O Guarani está lá na zona de abaixamento Com o Atlético Sorocaba, com o São Caetano Com o União Barbares Chiquinho escorregou para chegar na bola Para evitar a saída Levantamento bom, Kiraferron Cicinho Essa bola passou ali pelo Chiquinho Chegou do outro lado lá no Renan Olha a ponte chegando Levantamento do Renan Tira bem o Lázaro Mas a ponte recupera Bola rolada aqui na direita para o Arthur Consegue colocar lá dentro E a bola acaba saindo no toque do William Quando os zagueiros do Paulista Ficaram assistindo Olha o lance aí, Belete Um bom cruzamento Essa bola que vai entre o goleiro E jogador de defesa E atacante da ponte Que se o atacante da ponte Não toca na bola É possível que o zagueiro marque contra É o que a gente falou Por mais que o Paulista de Jundiaí Tenha mais posse de bola A ponte preta acaba criando Mais oportunidades de gol Porque tem um ótimo contra-ataque Vai repor o goleiro Richard Focou o cabeceão para trás ali O Bruno Silva Chega aí o Arthur Olha, na terça-feira Tem um dos maiores clássicos do futebol mundial Na tela do Sport TV França e Espanha Duelo que vale a liderança do Grupo I Das eliminatórias, hein Imperdível A partir de quatro e meia da tarde Na terça-feira França e Espanha ao vivo E aí você está revendo a falta Sofrida pelo Renato Ribeiro Chiquinho Travado pelo Cicinho Daqui a pouquinho O nosso intervalo campeão E nesta segunda-feira O Luiz Roberto recebe No Bem Amigos O volante Paulinho Do Corinthians E da Seleção Brasileira Nove da noite Chega na bola ali O Thales Foi bem ali O lateral do Paulista Aí o Thales Demorou para fazer o passe Ali pelo meio Acabou tocando atrás Essa bola do casado Vai ficar solta E livre aqui Para o jogador da ponte Arthur tocando Para o Bruno Silva Finalzinho de primeiro tempo Caiu ali o Cicinho Falta do casado Esse casado É com o K Capitão do Paulista E o Chiquinho Provadores do Paulista Agora vão Tomando todas as precauções Lá atrás Porque com certeza Essa bola vai lá Para o goleiro Para a área do goleiro Rixa Parece que não teremos Acréscimo Está aí a informação Do Caparica Vamos ver Chiquinho batendo Para a ponte Aí o Chiquinho Fazendo o levantamento A bola bateu aqui Bateu ali Ferrum Estava tentando Bater para o gol Confirmado Escanteio Para a ponte preta Neste finalzinho De primeiro tempo Olha o Lázaro Com uma cara De quem não gostou Da atuação Da sua defesa Nessa bola E o Chiquinho Vai bater o escanteio 0 a 0 Chiquinho coloca Lá dentro Tirou bem Lá o casado Esse é o Chiquinho Tentando uma bola Na frente Para o Bodine Bateu nela Renan Belete 44 Que tal Esse primeiro tempo Belete Na verdade A ponte preta Criou mais oportunidades Não tem tanto A posse da bola Quanto o Paulista E teria que aproveitar mais O campo A gente achou Que não ia dar Condições boas Para os jogadores Apresentarem um futebol De toque de bola Mas eles estão sabendo Lidar com a dificuldade E merecia um gol Esse primeiro tempo Pelo que as equipes Apresentaram até o momento Diego Rosa Cicinho Chiquinho Perseguido ali pelo casado Toque de cabeça Do William E o Olha Olha que susto Para todo mundo Agora nessa bola Do Lázaro Mas foi com o peito Ela achei que ele ia dar Com a cabeça E podia tirar do goleiro Apita o árbitro Flávio Guerra Fecha o primeiro tempo Aqui no Jaime Sintra 14ª godada Do Campeonato Paulista 2013 Viu e três